Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como aumentar os limites de Upload Max File Size na hospedagem da Velox Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar aprendendo nossos tutoriais. Então, para aumentar o limite de Upload Max File Size é bem simples, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o primeiro tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos da hospedagem, nós vamos acessar o domínio que desejamos estar aumentando esse limite. No meu caso, eu quero que seja para o domínio principal, então eu vou acessar a pasta de public-underline-html. Então, basta clicar nela. E aqui nós vamos precisar editar um arquivo chamado .htaxis. No meu domínio principal, eu tenho um site WordPress, porém o site que você tem, os arquivos que você tem, não interfere, o que vai interferir o arquivo .htaxis. Então, para isso aqui, a gente não consegue ver o arquivo, porque ele é um arquivo oculto. Então, caso ele não esteja aparecendo para você, nós vamos vir aqui no lado direito, superior no botão configurações, clicar em cima, e clicar aqui no campo escrito mostrar arquivos ocultos. Então, basta clicar no botão de save. Após salvar agora, ele vai mostrar o arquivo oculto, então ele mostrou o arquivo .htaxis. Então, para isso, a gente vai clicar com o botão direito, clicar aqui no botão edit, e vamos edit. Após fazer isso, ele vai abrir o arquivo .htaxis, e aqui ele vai estar listando todos os códigos que você tem nesse .htaxis. Eu tenho apenas um, que é o padrão do WordPress, porém você pode ter diversos códigos no .htaxis, isso não vai interferir em nada. E, porém, a gente vai ter que estar adicionando um código do .htaxis, que ele já está aí na descrição, então basta descer e copiar o código na descrição, que é para aumentar o limite de upload max file size. E aqui na direita tem o valor do limite. Por quadrão aqui, eu deixei de 256, porém você pode colocar o valor que você quiser. Você pode colocar 126, pode colocar 300, pode colocar o valor que você quiser. Então, aqui é um valor que você consegue mudar para o limite que você precisa no seu caso. Eu vou deixar o de 256 mesmo, vou dar um .ctrl-c para copiar. Vou vir no meu .htaxis e colar ele na primeira linha, dar um .ctrl-v. Você pode colar esse comando em qualquer linha do .htaxis, pode ser no começo, no final ou no meio, isso não interfere em nada. Eu botei aqui no começo apenas por ser mais fácil. Em seguida, basta clicar em salvar alterações. Feito isso, agora eu posso apenas, para exemplo, para te mostrar que esse valor mudou mesmo, vou vir no meu site, que aqui eu estou no arquivo de info.php, ele mostra todos os limites. E se a gente vir em upload max file size, aqui atualmente ele está com o limite de 8 MB. Então eu vou atualizar a página. E após atualizar a página, automaticamente ele vai atualizar o valor que está no nosso servidor. Então agora o valor é de 256 MB, que foi o valor que eu atualizei. E do seu lado vai aparecer o valor que você atualizou. No caso, é apenas, por exemplo, você não precisa ter o info.php na sua hospedagem. Porém, ele já alterou de qualquer forma o limite como você desejava. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau. Tchau. Tchau.